Este é o vídeo de Oliver's Castle, uma das provas mais sensacionais que ligam as bolas de luz à criação de círculos em plantações. Elas começaram a aparecer no mesmo dia em que o círculo apareceu. Muitos crentes ficaram convencidos de que aquilo era real. Que incrível! O que levantou a suspeita de Ted Klay é a maneira como o cinegrafista reagiu. Se você estivesse fazendo um vídeo e, de repente, duas bolas de luz surgissem na imagem, o que você faria com a filmadora? Você seguiria as bolas de luz? No vídeo de Oliver's Castle, a câmera não se move. E o outro fator é o som. Que incrível! Imagine que você estivesse filmando as bolas de luz, criando um círculo na plantação. E você simplesmente diria, isso é incrível? Isso, isso não combina. O seu veredicto é uma farsa. Ele está certo. A não ser que você seja um tremendo teorista da conspiração. Um dia, ao amanhecer, John Webb, funcionário de uma empresa de filmagens, localizou um círculo novo. Bateu uma inspiração. Ele pegou sua filmadora e começou a filmar. Eu achei que ia ser muito divertido ver como eles reagiriam quando vissem a filmagem que eu fiz. O resto foi se encaixando em uma questão de horas. Um editor de vídeo copiou uma porção do trigo de uma outra parte do campo, colou sobre a formação e ficou parecendo com o campo, antes da formação. Depois, projetou algumas bolas de luz. Decompôs o trigo sobreposto de fora para dentro e pronto. Aqui temos o nosso círculo. Isso é incrível. Depois, o Webb levou a fita para um bar frequentado pelos entusiastas dos círculos em plantações, onde ele provocou um frenesi que ainda sobrevive até hoje. Alguns crentes continuam convencidos de que este vídeo é real. Alguns acham que John Webb é um cúmplice do governo ou das forças armadas que estão tentando encobrir algo ainda mais sinistro sobre os círculos em plantações. Obrigado.